O que ele vai aprontar isso? E que demorou, hein? Ai, desculpa, demorou. E aí, vou? Então... Vou ficar por aqui? Vou limpando o boeiro, tá cheio de ratazana aqui. Rato? É, grande. É, o pessoal tava comentando ali, assim, a gente vai... Ai, tá um subito de coração. O Ibolanda vai aprontar, o que ele vai fazer? Vai dar um susto no... Vai dar um susto no que ele tá lendo, é isso? Você assustou? Ai, 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 ele... É uma ratazana, né? Ele quer apanhar, ele quer apanhar, ele quer apanhar, olha só, ele gosta de apanhar. Vamos! Choro de rato aqui. Rato de rato enorme. Sério? Norma. Nossa, vamos lá. Pode ver o terminante de fato, tá lá? É. Então, eu comprei essa revista aqui, nossa, muito legal. Ah, o Ibolanda tá com a Adelita, né? Que maravilha! Ai, ai, ai. Você tá louco, mano? Tu olha na hipomínia desse jeito. Ih, essa aí, então vai levar um susto, ela tá tão distraída. Ela tá tão distraída que ela vai tomar um susto grande. É, ela tava tão distraída, lendo. Você se assustou? Claro. Nossa, é graça. Não é se passa lá, tá na perna, tá assim? Como é que é? Ih, olha, olha só, olha só, olha só. Calma, calma. Peraí, é só um rato só. Peraí. Peraí. Pô, mano. Mais um rotinho dinâmico. Tá, 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 tá. Ih, cara, vou estragar a brincadeira dele, vou estragar. Peraí. Pera, não. Para. Pera, ô. Peraí. Pera. Pera, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Ô, pô do céu. Ô, Caô. Quer para o rato? Cadê o rato? Ih, acabaram com o rato. Acabaram com o rato dele. Olha lá, ali tem uma câmera, viu? Peraí, deixa eu explicar. Pera, filho. Ali tem uma câmera ali, olha lá, dá uma olhada. Olha ali, uma câmera do SBT. Ai, ai, depois desse susto, fica essa vez de câmera. Olha, o rato, onde tá o rato? O rato subiu. Tô a cheira, essa merda desse rato que subiu.